O crime não compensa, eu vou dizer de qual que é Pra roubar o tocar CD, nós pagou, foi de mané O alarme disparou, logo o dono apareceu E para de passar, veja o que aconteceu A casa caiu, a casa caiu Disparça, mané, disparça O dono desconfiado, ligou para a polícia Os homens chegam na pressão, pode ir passando a vida A bala de lezento é a novidade Eu disse calma aí, doutor, é só a trança do alarme De novo, seu evento Calma aí, doutor, eu sou trabalhador O que que tu acha que eu tô fazendo, seu evento Tá em cana, tá em cana O crime não compensa Esse é o papo do grupo Ciclosone